O teu anjo aqui, anjo aqui, pintinho, eu já vi que tem uma nossa telespectadora, benfeitora também, Cristiane, dizendo assim, Dalsides, reza pela minha causa na justiça, já ganhei, mas a maldade humana não deixa que reassuma meu cargo, eu vou nesse momento rezar por você, pelas suas intenções, Lilian, você está pedindo pela sua filha, a Bruna, que Maria passe na frente e proteja de toda a cilada do inimigo, quem é mãe e pai entende bem aquilo que você está falando, Dalsides, reza pelo meu pai, rezo, Ana Paula está pedindo com carinho, nesse momento, sabe que tem gente que me escreve, está desanimada, gente que diz assim, Dalsides, peço para que eu me mantenha firme, eu sei o que você está falando, quantas e quantas vezes o desânimo também bateu ali na minha porta, sabe, posso rezar por você, mas antes, deixa o Padre Juarez fazer uma reflexão, uma palavra que eu acho que vem agora assim, como um presente dos céus para você, e aí eu vou rezar com você, vai. Enganam-se as pessoas que pensam que fé é acreditar, acreditar não tem nada a ver com fé, fé é adesão, adesão ao projeto de Deus, quando na verdade assumo na minha vida o projeto de Deus, que é de justiça, de verdade, de amor, de respeito, de entrega, de esperança, certeza, de certeza que eu posso confiar nele, então eu posso dizer que tenho fé, então fé é isso, é um comprometimento com aquilo que Deus tem como plano no seu coração, quando nós temos fé, a partir disso que eu falei, a gente não encontra lugar para o desânimo, porque é justamente o desânimo, é quando eu não vejo, não vejo na minha vida nenhuma perspectiva, ora, como eu não vou ver perspectiva no projeto de Deus para mim? Mas às vezes a gente confunde o desânimo, por um momento às vezes até que a gente não está bem, a gente tem o direito de não estar bem também, a gente tem o direito de ficar triste, sabe o que aconteceu no mundo de hoje? As pessoas proíbem os outros de ficar triste. Eu sou um ser humano que sente, que é sensorial, que tem emoção e essas emoções, a tristeza, a alegria, elas podem fazer parte da minha vida. O que não pode fazer parte da vida de alguém que acredita, alguém que tem fé, é o desespero. Isso não, desespero significa não ter esperança. Jamais nós podemos viver a nossa vida sem a esperança. Então alguém que vive da esperança e da fé, não pode encontrar no seu coração lugar nem para o desânimo e nem para o desespero. Quando eu tenho na minha vida assumido o plano de Deus, volto a dizer justiça, amor, verdade, a responsabilidade com o outro, quando eu tenho isso na minha vida, eu estou protegido de qualquer outra coisa que possa me causar a morte. Não a morte física, que isso é uma bobagem, mas a morte mesmo espiritual. Quando eu sou protegido por esta fé, nada, nada pode tirar a vida que surgiu em meu coração e que, como é vida que veio de Deus, brotou e mostra para mim e para todas as pessoas o quanto Deus é grandioso, o quanto Deus é maravilhoso. Esse escudo da fé me protege de qualquer coisa que possa tirar do meu coração a esperança. Por isso que a gente reza, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, porque o que me faz de pé e o que me faz preparado para a luta do dia a dia é realmente a fé. É exatamente isso. Bete Martins, você pediu oração pela sua família, né? Você também está pedindo oração por você. Você diz da sua depressão, está precisando de um emprego. Eu vou rezar por você agora. Maria, passa à frente da minha vida e da minha saúde. Maria, passa à frente do meu trabalho e da minha vida financeira. Maria, passa à frente da minha casa e da minha família. Maria, passa à frente dos meus afetos e dos meus relacionamentos. Maria, passa à frente da minha fé e dos meus impossíveis. E a segunda, Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Daqui a pouquinho, você vai rezar a terceira e última Ave Maria. Dentro dessa nossa novena, Maria, passa à frente. E ali você vai colocar o seu pedido, aquilo que para você, aos seus olhos, é impossível. Mas aos olhos de Deus, nada é impossível. Eu tenho aqui comigo alguns nomes. E eu quero garantir a essas pessoas que hoje o nome delas estará sobre nesse nosso livro. A Patrícia está me trazendo aqui os que também ligaram no período da manhã, não é isso, Patrícia? Então, todos aqueles que ligaram também no período da manhã, já estão com os nomes aqui. E eu vou colocar este nome, estes nomes, dentro deste livro. Por quê? Porque eu quero que nesta sexta-feira, todos os nomes que estiverem dentro deste livro, sejam consagrados à Nossa Senhora, durante a Celebração Eucarística, aqui pela Rede Vida. E será às 11 horas da manhã, e eu quero que o seu nome esteja no livro de ouro. Maria, passa à frente. Cuida de todos aqueles que nesse momento clamam, pedem. Maria, passa à frente. Com o poder do teu filho Jesus, me ajude a resolver as coisas difíceis, impossíveis aos olhos humanos. Eu sei que para Deus, nada é impossível. Por isso eu peço, Maria, interceda junto ao seu filho Jesus, por mim, pela minha família, e por esta situação específica. Eu peço que você que está me acompanhando nesse momento, você estenda a sua mão na direção da minha, e a gente possa junto fazer uma grande corrente de oração. Peça nesse momento qual é a graça que você mais necessita. Passa na frente, mãe. Vai acalmando, serenando, amansando os corações. Que todo o mal se afaste, que toda a mágoa seja perdoada, que as dificuldades sejam superadas, que toda a tristeza seja transformada em alegria e paz. Passa na frente, mãe. Vai conduzindo, levando, ajudando, curando aquele coração que agora sofre. Peça pela sua família, peça por aquele na sua família que está precisando de oração, peça pelo seu filho, sua filha. Vá falando os nomes, enquanto eu rezo a terceira e última Ave Maria da nossa novena. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, mãe de todas as graças, rogai por nós. Essa paz não vai sair desse coração. Eu te prometo isso. E daqui a pouco nós vamos pedir a bênção para as nossas famílias. E você vai ser canal de bênção. Vai. Quero terminar nesse momento o nosso programa, lembrando que a meia-noite eu vou estar aqui, ao vivo, esperando você para rezar comigo, no programa Conta Comigo. Que a paz de Cristo reine em nossos corações, a paz de Cristo habite constantemente em nós, para que tudo o que fizermos em palavras e obras, o façamos em nome do Senhor. Traz sobre você o sinal da cruz, e eu faço a mesma coisa aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fica na paz. Deus te abençoe. Tchau.